boa noite seja uma vez mais um vídeo do canal do grão da informática a gente resolve fazer esse vídeo eu fiz uma short dele da placa que eu peguei de manhã na short lembra não na reciclagem que fiz uma short de mãe que estavam acompanhando né operação resgate olha eu coloquei aquele dissipadorzinho que esse chipset aqui da internet esquenta muito tá fritando que se mais tá melhor né e aqui tá aqui ó o reparo eu vou te remover agora a solda não tem necessidade mas eu posso remover tá era o seio de rede gente ligava essa placa que isso aqui na hora sem ligar a placa só ligando e energizando a forma a placa isso aqui fritava você não consegue ficar com o dedo nem dois segundos aqui sei aqui removido dá pra vocês perceberem aqui ó tá certo é o seio de rede tá ea placa e gente deixa eu tirar aqui ó a placa funciona que tem o que olha um e 7300 tá tava só sem memória só 2g só recapitulando o que na short eu falei que era ddr3 porque eu vi o slot azul achei que era ddr3 mas essa placa é ddr2 olha é uma posse olá pi g4 g41 ba então tem um chipset g41 aqui o chipset até que bom olha ele tem que ser chipset g41 e não esquenta tanto ó você pega o g31 do monstro aqui ó esse é um monstro né esse é um monstro aí daqui do lado é ele ele não esquenta tanto esse aqui mas esse aqui da ponte suca isso aqui não tem jeito e eu peguei o disparador aquela de uma plaquinha que tava jogada tá vendo aqui belezinha já coloquei aqui tá certo então que que faz agora aqui gente que é simples pegar aqui colocar uma uma placa de um wi-fi aqui de rede né ou você coloca uma placa de ele aqui aqui com a placa tá funcionando a placa deve ter sido descartada simplesmente porque se deu pau removi coisa de três minutos gente acabou problema beleza outra coisa sorteio pc presente do canal tá tudo certo já a os comentários tá então quem fez o comentário fez quem não fez agora não dá mais porque eu já mandei o que eu acho que dá para fazer sim continue fazendo aí vamos marcar para as oito horas beleza vou tomar um banho vou descansar oito horas eu entro na live olha bem oito horas eu vou tá na live gente então eu vou colocar inclusive nesse nesse vídeo um no 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 título que eu vou fazer o sorteio às oito horas por isso que eu resolvi gravar beleza então oito horas hoje vinte minutinhos de live vocês batem o papo com o grão a gente quer ver que vocês vão falar do grão né E aí gente como é que vai ser vai funcionar vocês vão pedir para mim sorteio ok minha filha já tá com raf lá já configurado com link copiado quando vocês começarem a pedir sorteio que que ela vai fazer para mim e ela vai fazer o sorteio ok e ela vai ter o ganhador eu vou pedir para minha filha falar quem é o ganhador ela vai escrever e eu vou falar quem é o ganhador beleza aí o que que eu vou porque não vai estar no meu celular aí eu saio mostro ganhador sai vou fechar porque a minha filha manda compartilhe esse link no whatsapp meu eu vou pegar a publicação da uma foto do raf do raf que quem é o ganhador e vou colocar na publicação do instagram beleza o ok vocês entenderam agora né como é que vai ser então é transparência sim do só porque eu não tô conseguindo colocar eu não consigo pagar gente eles vão desligar pelo meu celular tá bom e o pc é de vocês ok então tá combinado então entre oito no máximo até umas oito e meio grão tá lá para fazer fazer o sorteio de vocês fazer a live como foi combinado tá bom então gente tá aí ó mudando então agora para a placa olha aqui plaquinha lavada olha como é que tava essa placa o couro não tá aquelas coisas ainda porque não dá para ver essa parte de cima mas olha eu tirei toda a sujeira quer dizer reapliquei pasta térmica lá tá dando tá dissipando legalzinho funcionando perfeitamente não tem nada olha na bios cara chip 740 não esquenta nada esse aqui esquenta muito quatro porta sata olha que olha vai com chips vai ver que esse aqui quanto vai lá para pegar ddr2 essa aqui cara isso aqui eu paguei 20 reais o cara não queria vender para o mais barato não cara pessoal negócio tá caro por isso que eu falo a gente considera apoiar o canal do grão porque eu tô tendo um pouco de dificuldade para manter canal cara não tá fácil eu preciso de conteúdo preciso fazer o sorteio né vocês verem que o que eu tô pegando eu tô devolvendo para vocês também né mas o grão precisa dar uma força também gente dá um sabe um apoio no pics eu tô pensando alguma coisa no próximo sorteio é tipo assim vocês faz um comentário manda um pique de um real pro grão alguma coisa assim só para ajudar o canal do grão entendeu porque os canais pequenos a gente tem essa dificuldade gente o começo não é fácil fazer caçada fazer conteúdo gente tem que fazer uma coisa ou outra o grão tá fazendo agora você vê eu quase não trabalhei hoje né só vou trabalhar depois das nove hoje eu vou ter que ir na madrugada hoje para trabalhar e não tô ganhando quase nada cara difícil aplicativo então se vocês puderem perguntar é uma questão até de sobrevivência do canal e talvez no próximo no próximo um próximo sorteio eu faça isso você entendeu deixa o pics nos comentários contribuiu com real um pique de um real só gente eu tive mil comentários são mil reais entre mil reais já ajuda o grão a se manter e a ter mais dedicação canal para vocês não vai matar ninguém um real certo eu vou falar isso contribuiu com real o valor que a pessoa quiser contribuiu com real pique de um real todo mundo pode fazer você entendeu mas vezes um mil comentários quanto dá de mil reais mil reais o grão se mantém paga a conta disso paga que eu fico mais tranquilo para fazer as caçadas para vocês agora hora que monetizar gente aí é outra coisa aí outra coisa aí o grão vai fazer mais surpresa para vocês tá bom então gente vocês gostaram desse vídeo olha um simples concerto aí ó de tirar o concerto não quero tirei o cd ele porque isso aqui a gente não acha se ser difícil você achar e depois passou daqui é complicado tirar uma coisa só o da outra você entendeu então tirar mais fácil porque pra gente põe uma conta custa uma plaquinha de rede hoje com uma placa de ou você pode adaptador wi-fi aqui de internet acabou o problema né aí placa mãe funcionando estável mas olha faz uns 10 minutos que já tá aqui deixei de ganhar e está no estado estava na sua casa mesmo como é que ela tava né aí ó merece né para que né tá bom então isso a gente agradeço muito eu tô os meus comentários as palavras de carinho de vocês aí de ajuda eu não lembro de todo mundo então se eu falar um outro cara eu vou voltar sendo até é desrespeitoso com vocês tem gente até em portugal e no japão vendo nossos vídeos cara acreditem se quiser pouca gente mas tem portugal 2 por cento no no japão então tem dois por cento no japão o grão tá lá no japão gente cara não dá para entender como pode os caras o pessoal gosta né e é uma coisa que eu faço uma boa curtição fazer essas coisas para vocês então se eu testei tudo tudo que eu peguei a gente arrumou a placa mãe testada outra não consegui desentortar os pinos dá uma olhada ah não tá desentortei os pinos peraí 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 cara eu tô com uma mão só vou mostrar para vocês a arte do grão e não vê o que vocês acham né eu tentei e ó vocês lembram como é que tava né e aí ficou melhor ó não tá 100 por cento mas cara olha como olha como é que tá melhorou né vamos mudar de lado para vocês verem o que às vezes dá uma tem alguma coisinha tá vendo no meio ali ó tá vendo os circuitos smd ali os capacitores smd capacitação não os smd tem três do lado esquerdo esquerdo superior se você vê do lado dele tem um que tá um pouquinho fora tá vendo ali ó tem alguma coisa mais cara melhorou para caramba então coloquei o processador processador que vai ser o próximo teste que o grão vai fazer entendeu aí ó vou colocar o processador vocês estão vendo aí ó certinho então o que que eu vou tentar eu vou tentar ligar essa placa se ela não ligar gente vou dar um banho nela tá mas antes vou tentar passar um limpo contato mesmo apesar que esses lotes estão limpos tá vendo mas pode ter uma sujeira alguma coisa eu vou tentar tá bom então então é isso aí gente ó é placa reparada tá e vamos lá então daqui a pouquinho a gente faz o sorteio beleza vou tentar ligar essa placa aqui se ela ligar eu mostro para você se ela não ligar dá um banho nela e a gente vê o que a gente faz se ela volta à vida tá bom vou na informática agradece e até o sorteio gente daqui a pouco alguém vai ficar muito contente com aquele computador que bom bom de bairro grão número 2 em tá bom um abraço tchau tchau